Dona Maria, mãe de Carlinhos Maia, é uma peça. Como divertimos quando fica brava. Mãe! Mãe! Oh, mãe! 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 Oh, mãe! E você fez o que? Também não fiz nada. Fiquei só em casa para ir para cá. Estamos quites. Meu Deus, por uma sensualidade. Mãe foi dar banho nos gatos, foi? Pode ser ver, eu nunca tomei um banho dela na minha vida. Eu não lembro, nem eu dei criança. Hoje ela mandou dar banho. Mãe deu as cá, viu? Há alguns dias aqui, estão meio chuvosos, esses últimos tempos. Chega a estar gostosinho, vocês acreditam? É tão difícil chover. Mas se não me engano, nesse período de Natal, esse período de Carnaval, você... Não, não sempre chove não, né? Tô chovendo agora. Não quero não. O dia de segunda-feira é o pior dia de trabalhar. Por quê, Primoca? Porque é o dia que o senhor não sabe esportar. Ele tá feio mole da peste. Esse pô tá frouxo. O papai tá revoltado, porque ele descobriu que na história precisa... Mas tem que estudar, mas eu vou estudar tudo. Oxe, pra fazer a prova, homem. Eita. Como é que vai fazer a prova? Ele revoltado com a outra escola. Cadê, papai? Oi? A gente não vai estudar, não, hein? Eu estudei uma parte. Mas todinho eu não vou estudar, não. Rapaz, pelo amor de Deus, mas tem que estudar. Como você vai ter a sua habilitação de carro? Você vai praticar. O senhor aprendeu o quê no livro? Algumas coisas aí, nem sei. Já esqueceu. É uma coisa... Minha cabeça lembra uma coisa de outro lado, não. Mas cadê? Esse livro todinho pra estudar na nossa escola, né? É. É mesmo, menino. Eita. A luz assim. Eita. Tá revoltado. Não vou ler todo mundo. A bicicleta não precisa estudar tanto assim. Não, mas carro porque é diferente. Quando chegar lá, ele vai falar o que ele entendeu. O senhor não entendeu nem a primeira linha do negócio? Não, ele não fala nada. Ele diz, eu não entendi foi nada. E foto com a rosa. Olha minhas vidas, como tá o dia hoje, tá vendo? Tá um dia pra aqui, tá pra preguicinha. Tá vendo? Chuvinha. Friozinho. Já tá com cada lápis de perna, né? Menina, como ela tá gostosa. Apa, ou não é, papai? Eu pensei que era pra pagar. Olha. Menino, como ela tá com cada lápis de perna. Quem era tu, hein? Agora daqui a um mês. Não é, papai? Ai, Marinho. Ai, caraca, eu mexo no meu peito, porque a gente tá... Será, meu Deus? É só o que faltava. Não, 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 me defenda, Mariano. Eita, chegou a péssima. Ah, vai, Marinho. Olha que loucura, mamãe. Eu roubo. Não, não, vim tá. Oitenta rarraja aí de frente. Olha, então, o povo tá roubando ela no banho do gato. Oito de frente. A minha corrabia é fim de rarraja. Quarenta, um, dois. Olha, menino. Trinta. E agora tá por quanto, os dois? Quarenta, um. Ah, quarenta, um. Um pão de um, quarenta. Tá em cima, na corraja. A mulher tá aí. Mamãe? Eita, caralho. Ah, o Deus aqui é pro a pinha. Ô, o Deus aqui é pro a pinha. Ih, que garaceta. É a fruta preta direta dela. Ué. Ô, meu Deus. Dá uma piaba nela, mãe. Quem tava me relogiando? O homem lá, lá no terreno. Dizendo o quê? Acho que o assunto não dá a ver. Dizendo o quê? De sério? Quem é esse homem? Ah, Maria, tô achando que papai é bi. Toda vez que eu olho Toda vez que eu penso Em te dar O meu amor Você com a voz dessa Tô se perdendo no mundo. Olha isso aqui, gente. Eu esqueci o nome que eu dei a ele, Papagaio. Tu se acredita? É. Lourinho Quem é isso? A gente tem que procurar isso. Louro 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 Pregunta ele, você quer? O que não? Você quer? Ah, ele vai dizer. Você quer, Louro? Ó Quer? Ei, ei Quer não, minha filha, né? Mas eu tô falando Traga um bife Você quer? Quer? Quer não, mulher Quer não Quer um sanduíche Tá Pega aí Pega aí Ui Ui Tome, filho Tome Não pega não Só pega no chão Tá pra pegar o metido Não quer no jeito nenhum Se o gato estivesse aqui Eu soltava ele Mas o gato tá aqui E se soltar ele O gato pega Vamos dar os gatos Sem dizer, mamãe Não, vai dentro O meu pai Tá dizendo Que quando a senhora dormir Vai soltar os gatos Soltar o quê? Os gatos Os gatos? Sim Eita, o mundo acabou Eita, caralho Menino, menino Por que você não apoiou o lição? Eita Eita Na chuva Olha Você era quase enchuva, rapaz Deixa aí Foi enchuva Papai tá debochado, viu? Meu Deus Será que meu pé é bi? Deixa aí Papai, deixa eu ter invenção Pelo amor de Deus O Cristiano é maluca Viu? Deixa de ponhetagem, viu? Acaba com essas ponhetagens Ele manda Eu tô vindo da rede Pra mim, tá bom Eu quero é ver Eu quero é ver Eu vi vocês dormir aqui sozinha Eita Não faz Quando eu viajar A gente vai viajando Eu não tenho que ir Eita Ele não vai ficar não, rapaz Ele tá muito longe Eita Mulher, pelo amor de Deus Pra senhora Eita Saber Valorizar ele Que a senhora Não dá um pingo de valor a ele Eita Ele tem que Eita Mulher Muito bem Eita Uma rebelião, é? Tá vendo como ela ficou assim? Você é Andresa Enventa a boda Andresa Enventa a boda Tudo é enventa Louquinho Louquinho Agora eu sei porque Eles tem um papagaio Vocês acreditam? Hein, filhotão A minha toalha Tá rolando uma amizade aqui Entre Pedro Augusto e eu, viu? Louquinho Meu Deus, parece um Um bicho assim de Lembrando que é legalizado Viu, gente? O que foi, mamãe? Eu não sei De casca Prova parte Da vitamina Da vitamina A abóbora Poder Ela queria que eu Botasse Aí a casca da abóbora Aqui é a casca Vou botar Eu não tenho casca Mas a casca Mas vitamina Que vitamina Tô gostosa Tô gostosa Essa tira Tem que comer a abóbora Com casca Eu mesmo nunca Não tem a sua vida Não É porque tem muito dinheiro Eita Que bacana A senhora fala De tudo também Nada a ver Nada a ver A vida é minha A casa é minha Também Eu arrumo outra Minha outra que ela Mamãe Eita, cranco Pra quê? Mas pra aguentar A senhora Só eu Fica Fé pra cá A velha Ela Ela Ô prima Pra gravar Pra gravar Pra você gravar Ela só E abaixa Abaixa o dinheiro Ó Eita Eu só duvido Entrar um aqui Pra passar cinco dias Com a senhora Consegue não Não aguento um dia A língua da senhora Deixa eu ver aqui Eita Olha Eu tô com certeza doente Olha Olha Eu quero Eu tô com certeza Olha como é a triste Eu sou E saio daqui Dentro de casa Deixou o café Na mesa Ei Café feito Tudo arrumado Aí Ei Polo Pão Tudo feito Na mesa Eu arrumo Mamãe 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 Mas não sai Do bolso Da senhora Sai do bolso Dele Então a senhora Fica Tente ficar calada Ei Mamãe Mamãe Não Mas minha língua Não tá É assim É uma andela Mamãe Não bota em família No meio não Minha Costa da Andresa Costa Que é meu irmão Costa André Nem o vigílio Aguenta a senhora Imagine eu Eita Vou arrumar outra Ixi Vambora Pra que Você vai sair Oi Mamãe Fica ameaçando A senhora Você Deixa Eu tô Chegando Não gosta De brincadeira Não Como ela não aguenta Não gosta De brincadeira Não Que todo mundo Gosta De mim Olha E eu Gosta De mim No celular Ele disse a mim Que o povo Tá achando Eu Mais bonita Mais feia Mas eu tô Eu gosto Da minha Mas a senhora Tem a língua Muito grande Vem pra cá Vem Eu já brinquei Com uma pessoa Que deixa Você diz Mamãe Começa Treta Não aguenta Ela não aguenta Não Mamãe Mas a senhora Tá muito chata Ó Não dá a ver Mas ela fala Muito Tão Língua Eu sou Mandeira A língua Da senhora Olha O que é isso A língua Da senhora Vem Ô Prima Ela pensa Que é Ela pensa Que é Não é você Não menina Mamãe Né a língua Da senhora Não Menina Tem a foto Da internet Mamãe Mas Maria Sabe cadê Eu não caio Desmaiou aqui Viu Nunca manhã Eu tô chorando Nunca manhã Cadê a lágrima Mamãe Eu nunca vi Nesses anos todos Sendo filho dela Eu nunca vi Uma lágrima Cair pra acreditar A lágrima dela Só cai Só Beleza Lágrima De cocodilho Só De que De cocodilho Perturbe ela Vou sair Amanhã Tchau Ei Tem que mais estressar Eita Vai pagar os tempos dela Quem vai pagar os tempos Olha a peste Ei Eu vou sair Espera Escutem Eu vou sair A senhora vai pagar Os tempos que eu fiquei aqui Por que? Vai pagar os meus tempos Que eu fiquei aqui Ela tá com fogo na mão Beijo Ô prima Eita, eu odeio misturar o peixe com a carne. Eu odeio. Eita, derruba a tua panela, derruba a tua panela, senhora. Pois tem que querer, vou secar a sua boca. Mamãe, 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 é sua sobrinha. É sua sobrinha. Ela é minha sobrinha, mas ela tá com safadeza. Eu sou a sua safadeza, eu sou a tia dela. Não pode tá fazendo isso, não. Olha. Eu vou dizer o pai dela, porque ela tem pai. Ela não tem mãe, mas tem pai. Oxe, mamãe, vai dizer... Não tem dragão, hein? Vai dizer... Ela tá me respeitando o mundo. Tá me respeitando. Mamãe, é desrespeitando. Ô, prima! Eu respeito tanto. Desa, digo nada. Gente, aqui é irmã gêmea de Desa, Nida. Nida, você vai... Olha, mesmo o rostinho. Você vai vir mesmo, né? Não, graças não, rapaz. Eu tô com essa roupa feia. Olha, é a desa todinha. Ô, prima! É gêmea, menino. É gêmea, menino. É, Mari Mácio. Chegou aí. Mari Mácio. Psiu. 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 Eu arrumei uma moça pra trabalhar aqui. Psiu. Quem foi? Que é essa? Oi. Simone. Que é essa? Não! Carmelho! Mulher queira! Eu quero, Simone. Não quero, Simone. Eu tenho emprego dela. Mamãe. O Simone não sabe com o senhor não. Mulher. Mulher, bichinha. Não vai dizer nada o que acontece aqui em casa, mamãe. Não é, mulher. Podemos confiar. Prima. Ei! Combina com a senhora, porque a língua das duas são iguais. Olha. Eita que ela não é? Olha pra ela. Olha. Safada, mulher. Safada em língua, ela. Eu falo de s**tia dela, Simone. E ela falo de tia, me respondem muito, ela. Eu me porto na mão dela. Ela veio, ela acabou. É, essa boleta, né? Ela acabou. Eu sou tia. A Andreia. Mamãe vai dizer tudo, né? Tem paciência. Explica a ela. Explica a ela. Não presta atenção. Eu pego o fásco, ela não presta atenção. Ela não deixa o café feito. É a roupa que não vai a marca. E ela vai se embora logo cedo, quando eu vejo ela lá no conto. Simone, mulher. Só faz passar fér. Ela vai se embora logo cedo, quando eu vejo ela lá no conto. É, quando eu tô em casa, ela não faz as coisas direitos não, Simone. Vai logo cedo, vai a cara dela. Olha, mulher de munição. Só presta pra ela trabalhar quando eu tô em casa. Deixa o lateral lá, vai. Tô com baixo da porta. Eu só penso em homem agora. Olha, eu dou graças a Deus quando a senhora sai. Que eu fiz só de amor de vida. Olha, tá vendo? Eita, criança. Tá vendo? Olha, você abre a dor e não pode ficar com medo de fugir. Simone. Olha a cara dela. Olha, olha. Só fala. A senhora fala, fala, fala de mim, mas a senhora me ama. Ah. Viu? A senhora fala de mim, mas a senhora me ama. Ah, senhora, agora a cara tá fazendo de senhora, tá falando de senhora. Tem dia que ela chega com a cara, você tá mal, seu amor. Vai lavar o banheiro, nem me dá bênção nem nada. Sabe por quê? Fica uma café, seu amor. Já chega aí, lavar o banheiro, é falta da bênção. A senhora tá comendo. Ô, senhora, pega o prato pra comer. Sabe por quê? Eu já encontro a cara da senhora dessa mãe. Agora rola o de somagem. Ô, mãe! E eu gosto. Ela pediu pra ela mostrar a ela a pinta dele de São Paulo. De São Paulo? Sim, rapaz, o cara mostrou a ela a pinta desse tamanho. E a senhora viu? Ela viu, ela que viu. Sim. A senhora que tava doida pra ver. Todo mundo me disse, todo mundo me disse. Eita, padeza. Que ela pediu pra ela mostrar a ela dessa mãe. Eu já entendi, mamãe. Todo mundo já entendeu. Marisa Letícia, Mário Márcio. Deu uma miada pro papai. Ei, ei, olha. Olha como é, olha como é exibido. Vem, viu, batei mulher, viu? Fuleiro. Tão pequena, né? Uma língua que não cabe no corpo, né? É, filha. Vamos lá. Olha. Mulher, minha prima tão boa. Passa na rua, me vê, passa por causa de coxinha e me vê, viu? Olha, né? Olha, tá se achando. Ah, é. Ela acredita, Carlinha? Acredito. Acredita não, hein? Ela acredita em mim. Não. Fala a verdade, agora você também. Não, não, Beto não, viu? Eu falo a verdade. Quando eu mesmo falo, é a verdade. Olha a caia do gato, hein. Olha. Aquele desce teste de uma banha. Toda vez que... Olha o desesperado pra sair, é. Mãe, Mário Márcio quer sair. Entrega o mesmo. Viu? Eu não saí. Olha. Cara de vilão, né, gente? É bonitão, Deus benze. Eita, saí, olha. Márcio, parte, Márcio, parte. Márcio, parte. Volta, Márcio. Vai lá. Vai, Carlinho, que é o teu orgulho, Carlinho. Ele saiu. Quem mandou você soltar, Carlinho? Mamãe, aí quem ia pra... Deixa o gato passear um pouco. Eita. Olha o bico. Tá o bico do cão, cara. Você gosta, Márcio? Fazer uma coisa dessa. Buscando tomar banho nesse carro, Carlinho. Pra ele passear um pouquinho. Posso passear um pouquinho? Ele só vai chegar de noite aqui. Pai, vai buscar, vai. Mãe, o gato... Isso aqui é o tempo de dinossauro. Olha. O gato tem que passear um pouco também, pra ele se estressar. Vai se passear, vai se passear. O gato tá passeado. Vai se passear com o quê? Já se foi dar o seu zó. Fijo que o bico tá ligado. Olha. Fazendo uma batapinhazinha. Já tá bonitinho. Eu tenho duas mãos pra mexer duas panelas. Não vou deixar queimar, não. Vem, deixa atenção. Vai pra isso. Vai o macarrão que eu mais gosto também. Tá vendo? Bom. Ah, começou o Michael Jackson. Ah, que armado de Valentina. Valentina, filha! Que loucura é essa, hein? Ah. Mesmo. Não é quem sabe pra onde ir. É quem aprendeu pra onde nunca mais voltar. Ah. E aí Eu tenho uma batata embora. Não é que o pessoal vai fazer os tomaram. Não é muita coisa. Querida, querida, querida. Meu pai não chegou não ainda. Quando ele foi? Cheguei, quando ele foi? É, me deu banana. Esse banana é velho. Olha quem tá aqui, tudo bom? Pedindo pegar. Olha! Caveirinha! Olha o ódio no cor. Caveirinha! Ei! 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 Pare com isso! Pare com isso, querido. Não passei! Olha como é... Menino, pelo amor, não precisa se tratar. Que raiva é essa do mundo? É do mundo ou é de mim, querido? Caveirinha! Olha como é falso! Olha como é que falsifica! Olhe um dia, amor. Flor de pensamento. Por que? Plurvem passageira. Inverno de paixão. Olha o pitilinho de coração. Eu é gay! Eu to brincando! To brincando, menino. Eu sou homofóbico. Caveirinha! Caveirinha! Olha que loucura! Roda a baiana, nega! Roda! Roda a baiana, nega! Roda a baiana! Roda a baiana, nega! Eu soube que ele é gay. Eu soube que ele é gay. Tô brincando. Roda a baiana, nega! Roda! Roda a baiana, nega! Roda a baiana, nega! Bate cabelo, nega! Estão fingindo esses cachorros. Vai botar... Vem cá, Caveirinha! Vem cá! Roda a baiana, nega! Roda a baiana, nega! Roda a baiana, nega! Roda! Roda a baiana, nega! Tô brincando. Alguém já disse que você... Alguém já disse que você tem óleos limpos. Eita! Olha que ódio de caveirinha! Roda a baiana, nega! Ai! Ai! Ai, mordeu! Fecha! Eu já fui pra boate gay que eu soube. Olha o ódio! Se assuma! Tô brincando. Roda a baiana, nega! Roda a baiana, nega! Roda a baiana! Bata o cabelo, nega! Bata o cabelo, nega! Bata o cabelo, nega! Eu tô brincando. Ele é hétero. Fica todo cheio, ó. Tô brincando. Vai usar peruca hoje? Ei! Roda a baiana, nega! Uma rainha, uma rainha. Eu tô... Tá sem maquiagem hoje, hein, cavei? Olha! Roda a baiana, nega! Roda a baiana, nega! Roda a baiana, nega! Olha só quem está aqui. Madalene, sua filha postiça. Ela pegou essa menina... Na verdade, ela roubou essa menina na maternidade. No segundo dia de nascida. E deu pra Cecinha criar. Mas ela tem que fazer o trabalho sujo. Na verdade, ela gosta mais dessa filha do que dos próprios filhos. Sempre com a mão no queixo, pensando em qual mundo destruir. Olha só, você viu o sinal que ela fez? Isso é um sinal secreto. Você trabalha pra Madalena e você sabe disso. Você trabalha pra Madalena e você sabe disso. Você vai ser preso junto com ela. Eita, que rapa de brinquete figurante, olha. Menina, arrasou. Deu me estragado nesse tanto, meu irmão. Aí é paio. Aí é paio. Trouxe o pãozinho, comadrita. Figurante, não deixa a Célia Regina ficar mastigando o seu cabelo. Eu ia vir com uma blusa tão feia, tão feia. Descombinando tudo. Oxe, mas ela veio. Olha, você bateu no gato, olha. Caveirinha. Caveira. Roda a Baiana, nega. Roda a Baiana, nega. Roda a Baiana, nega. Roda a Baiana. Gente, quem era a morte, viu? Deu uma vivida agora, hein? Quase, cortada. É, tá... Os boyzinhos já tá tudo de olho, olha. Juro que não vou mais chorar, mesmo que eu possa perder mais de mil noites contigo. Foi o coração de castigo. Olha, 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 olha. Tá grávido, é? Olha, pra caveir, olha. Olha. Engravidou. Tá grávido, é? Caveir. Giuvanete. Tá nome feio do crânico da minha vizinha, meu Deus do céu. Como é que pode? Mas essa criança sendo chamada de Giuvanete. Meu Deus, olha como os dias são lindos aqui na nossa vilinha. Não é não, Cicinha. Olha. Ave Maria. Só sucesso. Giuvanetinha, Deus benza, não é, mãe? Coisa mais... Eu gosto que as crianças me adoram. Não é, menininha? Não é, menin... Não adoro... Gente, esse menino parece comigo real. O dela criança, vocês acham? Bernardo? Nino? Olha pro tio, pro tio V. Tudo bom, princesa? Ave Maria. Eu gosto com queijo ralado, hein? Tem? Eu gosto de pó com queijo ralado, hein? Mogli, passa um peito nesse cabelo, menino. Eita, filho da peste. Foi o quê? Pé grande? Paquinha! Ó, chamando o pui aqui comigo. Depois dele, ele veio fazer seu pai. Ele botando pra espantar as formigas aqui, ó. No coiso, olha. Olha, mulher. Olha que loucura, mano. Menino. Olha, espantando as formigas. Pa... Paquinha! Tá fio da pele. Olha, mano. Espantando as formigas. Pega... Diga, mulher. Diga, bicha. Não quer dar o suco pro povo, não. Não quer dar o suco pro povo, não. Como é o nome do copo? O nome do copo? Ah. Diga, mulher. Diga. Diga, mulher. Diga. Ah, ah, ah. Mulher, mãe. Cale. Diga. Você sabe, mulher. Diga. Diga, mãe. Aprendizadora vai pra onde com essas meninas? Olha. Olha. Não digo nada a você. Isso que é bala na sua cara. Caso é assim, todo dia tem uma coisinha diferente, mas se tiver sopa, eu vou tomar sopa todo dia. Que Jesus continue te abençoando muito, te livrando de todos os males, continue te blindando, você, o Lucas, a sua família, a Maria, que Jesus só te abençoe cada dia mais, porque eu sei, eu sei, eu vivi com você, eu sei o coração que você tem, eu sei o quanto você é bondoso, você parece forte por fora, mas por dentro você tá sempre olhando por todo mundo, sempre preocupado. Então, muito obrigado, porque tudo isso tem o seu dedo, tem... Eu sei que foi vocês. Eu sei que foi vocês. Eu sei que foi vocês. Cadê a mandante do crime? Tapem não, não se façam de pouco não. Deixei a porta aberta. Lembra? Você não tem vergonha, né, linguinha? Hã? Cabaçafado, rapaz. Se respeita, rapaz. Baixa a orelha. Gente, eu disse bem assim, gostosa um com a Emily, né? Faz um vídeo bem poderosa, uma grávida bem poderosa pra mim ver como é que vai ficar. Tá aí, Paulo, aqui, ó. Vou botar pra vocês. Do futebol de sabão pro mundo. Obrigada. Aí, não, gente, a casa é minha. Eu peguei um ranço dessa robô. Peguei um ranço dela. Parece que a pessoa tem que pedir ela pra entrar. Deixa de ajudar em óculos. Um obrigado não é nem tipo... Oxi, tem bora não. Vidas, boa noite, viu? Por hoje é só. Vamos descansar, entendeu? Vamos dormir cedo. Estão dormindo muito tarde. 2 horas, 3 horas da manhã, que vocês não estão doidos. Certo? Vamos, reza, vamos cochilar. Beijito. Chega.